O STF começa a julgar se os acusados pelos ataques extremistas de 8 de janeiro se tornam réus. E quem tem mais detalhes direto de Brasília é a repórter Gabriela Coelho. Boa tarde, Gabriela. Oi, Kelly. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal vai começar a decidir, a zero hora desta terça-feira, se os 100 primeiros denunciados no caso de invasão e depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro, vão virar réus. A sessão ocorrerá entre os dias 18 e 24 de abril. No julgamento virtual, os ministros não discutem. Eles apenas apresentam os votos no sistema do STF. Se houver um pedido de vista, o julgamento é suspenso. Se ocorrer um pedido de destaque, o julgamento é do virtual para o físico. As denúncias fazem parte de vários inquéritos que tramitam no STF. Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, tentativa de golpe de Estado, ameaça, perseguição e incitação ao crime. A Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas. Kelly? A Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas. A Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas. A Procuradoria-Geral da República já denunciou 1.390 pessoas. Obrigado.